e vamos fazer análise técnica já do índice do dólar pelo triplo-scrump de Alexander Helder. Pois bem, então na tela galera, vamos começar nossa análise clássica. Ela é baseada no sistema de negociação triplo-scrump de Alexander Helder, criado em 1985 do livro, vamos se transformar em um operador e investidor de sucesso. Maravilha, quem está chegando? Boa noite, Bernardo Vulcão e todos vocês aí, sejam bem-vindos. Então compete a gente identificar a tendência do ativo, primeiro no gráfico semanal que está na tela aqui no lado esquerdo. Vamos lá então, vamos usar os indicadores técnicos, aqui a banda de Bollinger e o MACD para a identificação da tendência. Vem comigo, preço, média móvel vermelhinha ali, o preço está acima ou abaixo da média móvel? O preço está abaixo da média móvel, preço, abaixo da média, olha a cadeirada. Média vermelha, preço, abaixo da média. Aqui a média vermelha, a seta está ali. Então, mostrando baixo. E como que está o MACD? Esse é um indicador poderoso de convergência e divergência de médias móveis. Deve para acompanhar a tendência e medir a força entre compradores e vendedores. Boa noite, Operações FX. A barra atual é maior ou menor do que a barra anterior? Boa noite, Benjamin, como está? A Holanda é menor, né Sidney? Portanto, a força vendedora, porque o número é negativo ainda, a força vendedora está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Portanto, o indicador apresenta neutro. Então, aqui, o indicador está neutro. E lá, está apontando para baixo. Um neutro e o outro para baixo. Portanto, tem divergência entre eles. Qual é a tendência, então, do gráfico semanal do dólar index? Alta, baixa ou faixa de negociação? Baixa de negociação para o gráfico semanal do índice. Iniciando a semana. Lembrando que aqui, além disso, nós estamos em uma região de suporte. E também, tivemos aqui, em um suporte, uma vela longa, mostrando preço com direção e volume, tá? Então, qual é a chance que isso aqui tem de continuar subindo? 0%, 100% ou 60% de chance que esse negócio aqui tem de continuar subindo? Exatamente como está o cenário aí. Por isso, Daniele Dursky, a irmã da Cintia Dursky, a Daniele, poderosa formada da Academia Lotus. Já está fazendo suas operações, já está fazendo suas operações em simulador. Está tendo sucesso. Parabéns, Daniele. E tomando calor, tomando violinada. Aí sim, é assim que se aprende, Daniele. Parabéns, tá? Ela já fez operações, já tomou calor, já tomou violinada. E saiu vitoriosa aí de suas operações. Esse movimento de alta, 60% de continuar alta, tá? De continuar a alta, até porque pelo cenário que está. Então, por enquanto, o cenário é otimista para o índice do dólar. Gráfico semanal na tela, hein? Agora vamos para o gráfico diário. No diário, já tem trairagem aí, hein? Mas essa trairagem, ela pode ser desconsiderada pelo movimento do preço. Vamos ver como é que vai ser, hein? Tem divergência aí, já? Observem. Semanal em faixa e o diário. Preço. Preço. Acima ou abaixo da média móvel. Beleza, dona. Lembrando que o índice é um índice que mede a força do dólar americano frente a uma cesta de seis moedas estrangeiras. Criado em 1973 pelo Federal Reserve. O calendário econômico americano move esse índice. Preço acima da média móvel. E como está o estocástico? Comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Está sobrecomprado. E sobrecomprado significa o quê? É um paradoxo, né? Sobrecomprado significa o quê? Bom, vendas em... Muita banana na feira, hein? Vendas intensas. Muita banana na feira. Pois bem. O que pode acontecer com essas bananas? Como tem muita banana na feira? Muita. O que pode acontecer? Todas essas bananas podem ser absorvidas pelo comprador. Perceba? Muita intensa. Venda intensa. Significa que os vendedores vão socar o máximo que puder. Porém, o comprador pode estar comprando toda a banana que o cara está deixando ali no caminho. Esse indicador ainda pode ficar assim um tempo. Não tem problema nenhum. Então, como tem divergência aqui entre os indicadores, um apontando para cima, o outro está apontando para baixo. Portanto, qual é o resumo da tendência do gráfico diário do índice? Alta, baixa ou faixa de negociação? Boa, Paulo Ferreira. Boa, Dói. Exatamente. Aliberto Neumann chegando aí. Maravilhosos do Mister. Estudando. É uma faixa de negociação para o gráfico diário do índice. Comprador de topo só se lasca, né? Novax. Itaú. Pessoal abaixo da média. E o MACD neutro aqui, mostrando faixa. E aqui, preço acima da média. Tocástico sobrecomprado. Mostrando baixa. Tem divergência. Baixa, faixa. Por que será? E o que será? O amanhã. Como vai ser o meu destino? Vai escolher o mal me quer. Primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer. E agora nós vamos para onde, então? Vamos ver o calendário econômico? Yes! Meninas e meninas, yes! Aqui, 8 de outubro, é hoje. Como a gente conversou, aquele marasmo. Então aqui observem, meninas e meninas, a data de hoje. Como a gente não teve tanta volatilidade e volume. Vocês perceberam no candelabro do Bitcoin, certo? Faixa de negociação é quando o preço está... Opa, perdão, galera. Só explicar para o Fraudinha ali. Fraudinha? O Fraudinha perguntou... Bem-vindo, Matheus Fraudinha. Ele perguntou o que é uma faixa de negócios. Vamos mostrar para ele o que é uma faixa de negócios. Uma faixa de negociação é quando o preço fica andando de lado, jovem. Observe aqui. Quando o preço está andando de lado, fazendo topos iguais, fundos iguais, nós tratamos isso como faixa de negociação. Por que tem esse nome? Fique à vontade. Não tem cadeirada, não. Fique à vontade aí. Por que tem esse nome de faixa de negociação? Por que será? Exatamente, Light. Por que será que tem esse nome? É porque o céu é verde? Ou melhor, o céu é azul? É porque a água do mar também é cristalina e azul quando quer? Ou porque a terra é terral? Me lembrou até das aranhas. Quem gosta das aranhas aí? Eu estou passando nu na catraca do céu. Eu estou passando nu na catraca do céu. Eu estou passando nu. Não. Por que tem esse nome? Ah, pois é. Mas, poxa, faixa de negociação. Esta palavra aqui não diz nada. O que diz no dicionário? A palavra negociação. Gente, dicionário na veia. Vocês querem saber, né? Tem que ter um dicionário aí do ladinho. O que significa? Pega lá no dicionário. A palavra negociação. E olha o que está escrito aqui. Faixa de... O que significa isso? O que significa? Para nós, operadores. Tem? Para nós... Pega uma mansa burro lá. Para nós, operadores. Tem? O que é? Vamos, Daniel. Vem olhar aqui do lado. Como o próprio... Nome. Nome. Para nós, operadores. A faixa de negociação, né? A faixa de negociação. Vírgula. Como o próprio nome diz. Muito obrigado, Rafa. Isso, Brunix. Comprar, vender, scalp, fiado, cartão de crédito. Exato. Comprar onde eu disse. É uma faixa. Faixa é igual a quê? Igual a... Tamanho. Médio. Range, né? Range é inglês, né? E? Negociação. Então, o que a gente faz com uma faixa de negociação? A gente opera ela. Está escrito aqui, ó. A gente está operando uma range. Um tamanho médio de mercado. Isso é fantástico, meu. É maravilhoso, meu. É um dos operacionais que eu mais amo fazer, gente. É operar uma faixa de negociação. Justamente por esses limites que tem. Exatamente, Gonçalves. Alta estabilidade. Negociar. Realizar operações. Olha isso aí. Faz sentido para vocês? É por isso que tem esse nome. Faz sentido? É permitido comprar e vender. Fazer scalping com excelência. Entendido agora, fraldinhas de plantão? Show de bola? Gostaram? Quem aprendeu coisas novas aí? Subi no muro de quintal. E vi uma coisa que não era normal. Ninguém vai acreditar. Eu dou 50 pontos em 10 segundos. Eu vou explicar a minha compra. Uma barganha. Está feito os estudos técnicos. Tanto no semanal quanto no diário. E agora podemos ver o calendário econômico. Para saber por que está esse marasmo. Está aqui. Dois dias de marasmo. Por que? Aqui. Observe. Observe essas duas velas aqui. Essas duas velas. Certo? Observe. Depois de grande volume. Subindo rápido. Com volume. Um, dois, três, quatro, cinco dias de alta. Com volume. Borei composto. Parou o vento. Puf, puf, puf. Por que? Olha lá. Está aqui. Por que? Por que? Segunda-feira. Não teve nada de notícia relevante. Terça-feira. Também nada de notícia relevante. E amanhã. Vamos ter. Finalmente. Às 15 horas. Uma notícia aí. Que dá impacto no mercado. E gera volatilidade. É a atas da reunião de política monetária do FONC. Amanhã, então, às 15 horas. Nós temos. Uma notícia. Que vai causar volatilidade ao mercado. Então, por isso que segunda. E terça. Vocês viram ali? É a representação. Dos dois candelabros aqui. Vamos bater aqui de novo. Ó. Sete do dez. Está aqui. E. Oito do dez. Está ali do ladinho. Também. Tem grande importância. Não tem notícias aqui. Relevantes. Para a movimentação do preço. E do mercado. Amanhã. Repito. Às 15 horas. Temos sim notícia relevante. Então, o mercado começa a fazer o quê? A. Man. O mercado começa, então, a sua man. 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 Mandinga. Para ver se sobe. A sua manifestação de sua liberdade. Do direito de expressão. Ou a manipulação. Captei. Captei vossa mensagem. Impalpável, guru. Ha, ha, ha. Boa. Duas aranhas. Leonardo. Isso é só. De ontem, como o operário faz, se salvou. Salva, sim. Pessoal, o X está de volta. Obrigado, Roger. Pessoal. Quem aí usa o Twitter, o X, está de volta aí. Hoje teve sabatinho no Senado. Ó. Botaram coisa lá, hein. De unir domingo chegando. Like 136. Agora estão. Semana promédia. Vamos ficar igual ao Cerveró. Olhando o gráfico. Ó. Vamos ver, Gobi. Aqui todo mundo entendeu, então, o porquê desses dois pirulitinhos aqui. Se está entendido, põe entendido no chat. Por gentileza. Mas, mestre, os gurus das criptos dizem que não devemos operar notícias. E se analisam o Chain e o Price Action, o que tens a dizer? Mas, meu Deus do céu, man. Nós estamos aqui, Bruno. Eu, Anderson, estou aqui há 10 anos, man. E a minha profissão é. Eu sou operador de mercado. Capitou? Eles são gurus das criptos. Eu, Anderson Luiz da Silva, sou operador do mercado. Então, portanto, Sr. Bruno, você está num ambiente que a gente opera o preço, a movimentação do preço. Tá? Entendido, jovem? E a gente opera, sim, notícia. Claro que sim, rapaz. Ô, louco. E o Price Action também a gente opera, Price Action, com certeza. E as notícias também operamos. Ele diz lá que não devemos operar notícias, se analisam o Chain e o Price Action. Então, análise on Chain, ok. Notícia também, né? A gente ganha dinheiro com a notícia, jovem. Mas a gente não opera. É que assim é que está. Bruno, é que a gente, antes da notícia, nós estamos de fora. Antes da notícia, nós estamos de fora. A gente opera a notícia através de estratégia. Então, é uma coisa bem específica. Lembrando que nós operamos há bastante tempo as notícias através de estratégias. Ok? Boa, Paulo. Ó, aprovaram o novo presidente do BC? Opa, Rafael Ribeiro, como é que é o nome dele? Passa o novo presidente do BC? Tiraram o homem lá. Vai aposentar ele, hein? É. Boa, galera. Obrigado, Bruno. Obrigado, Maurício Ritchie. Antes da notícia, nós estudamos. Exato. Galipolo. O que é Galipolo? É o nome do cara? Aprovar o novo presidente. Galipolo. Deixa eu ver quem é esse cara. Esse jovem aqui. Gabriel Galipolo. É isso. Novo presidente do Banco Central. Aí, galera. Dá uma olhada no homem, hein? E aí? Gabriel Galipolo. É sabatinado no Senado. Tá aí o novo presidente do Banco Central brasileiro, galera. Aspecto bem jovem, jovial, né? O aspecto desse menino. Vamos ver como é que ele vai sair aí perante, né? Essa presidência, esse cargo de alta responsabilidade. Tá. Aqui, dos da terra Brasilis, né? Aí o garotão. Obrigado aí, quem passou o Ribeiro. Obrigado.